Música Música Pra Afrin Hadjovici Per grune vla zvet tafes Endronë muzikin pra me jisët marrë falimentirin Música Orifatio, pobratimi, so qëllon e ta fosi rovdi Vichalol, vichmarke, trajitze, chave, nano Samoza, pomade, ela, ela, Italia Música 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 Pagroni, so qëllon, desi pralisi, pori Vichalol, vichmarke, hof, sastu agroni, nano Música 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 So qëllon, epa fosi rovdi, vichmarol, vichmarke, chave, chave, chave Música 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 Música